O canal de futebol tem que ter um pagode, um samba, eu não sei diferenciar, olha, eu sou muito burro, né? O que acontece? Chega lá a Copa do Mundo, ah, Shakira, não, a música do futebol é o pagode, é o samba, tem que chamar o exalta, imagina eles lá no Qatar, lá no estádio, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Deixa eu tirar essa porra, quem contou com isso aqui ainda? Seguinte, vídeo diferente aqui pra vocês, vocês que acompanham todos os meus canais, você deve ter visto as minhas coleções, já teve coleção de tênis, teve coleção de Sonic, é coleção que não acaba mais, então hoje eu ia fazer, eu tô olhando ali, a minha coleção de camisas de time, só que assim, eu vou começar, calma, mas tranquilo, ah, mas por que você já não mostrou tudo uma vez? Mano, você já tentou dobrar uma camisa de time? Parece que você tá dobrando uma folha de seda, ficou parecendo que eu sou um maconheiro, né? Folha de seda de caderno de arte, sabe? É, 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 enfim, você já tentou, é horrível dobrar a camisa de time, então eu queria mostrar todas que eu tenho, olha o tanto que tem, mas imagina dobrar tudo isso depois? Então antes de mostrar tudo isso aqui, eu vou mostrar primeiro a minha coleção de camisas do Ibra. Olha só que coisa maravilhosa. E aí se vocês curtirem esse vídeo, depois eu mostro minha coleção completa, sei lá, eu faço uma coleção da Europa, uma coleção, porque tem muita coisa, mano. Desde moleque, meu sonho era ter coleção de camisas de time, e quando eu iria imaginar que eu ia ter tudo isso, ter esse quadro, né? Eu acho que a primeira camisa de time que eu tive condição de comprar foi aquela ali, ó. Eu acho, talvez eu devo ter tido uma do São Paulo antes, mas essa aqui tem história. Eu já joguei muita bola com ela, e aí, porra, consegui levar pro cara assinar, mano. Ô, quanto, ô, quanto que nessa época eu imaginei que eu ia conseguir realizar isso, pelo amor de Deus. Ah, e não é só camisa não, tá? Eu vou mostrar minha coleção de Ibra, além das camisas. Tem outras aqui, tá? Aqui, ó. Além das camisas, eu também tenho um quadro muito foda. Olha esse quadro. Esse quadro foi do dia que eu conheci ele, ó. Quem pintou ele foi o Iniesta. O arroba dele vai estar aparecendo aí na tela, meu parceiro. Faz um trabalho sensacional. Moleque, gente boa demais. Mas me deu esse quadro de presente aqui. Eu quase chorei de emoção. É um puta quadro que representa um puta sonho da minha vida. Então, muito obrigado. Mesmo o Iniesta foi um dos presentes mais sensacionais que eu já ganhei. E também tem outro presente. Eu ganhei o do Igão. Esse bonequinho aqui, ó, de aniversário. Se liga no bagulho. Cadê? Olha lá. Não foca de jeito nenhum essa câmera, hein? Aê, mano. Olha isso aqui. E é todo articulado, ó. Mexe mãozinha, mexe pracinho, mexe o pezinho. Tem até um casaco, né? Olha aqui. O que é esse casaco aqui? Olha, vou comprar um rato pra pôr nesse casaco. Olha aqui. Olha que da hora. Imagina você pegar um rato de estimação e vestir um casaco nele? As visitas, chegar em casa e ver um rato de jaqueta? Pá! Move, bitch. Get out of the way. Deixa eu tirar minha cara que não foca. Get out of the way, bitch. Get out of the way. E também tem outro aqui, né? Tem esse aqui da época da Juve. Esse aqui parece tipo um mini crack. Na época que o Ibra era mais feio que hoje. Olha lá. Puta, ele era feio demais, né? Põe aqui a foto do Ibra, ó. Lindo. Aí depois dessa, provavelmente, eu devo ter comprado essas duas aqui. A do Milan e da Inter. A da Inter foi quando eu comecei a gostar do Ibra. Eu jogava bola e eu catava no gol, né? Porque na linha eu sou desengonçadão. Sou durão. Você já me viu jogando. Aí eu catando no gol, quebrei o pulso. Comecei a jogar na linha, desengonçado, feio pra caramba. Até hoje eu fico agoniado me assistindo. Aí quando eu vi o Ibra jogando também, grandão, altão, forte. Falei, puta, quero ser esse cara. Não, aconteceu até hoje, né? No fim eu virei tipo um Peter Crouch, no máximo. E aí eu comprei essa da Inter, que foi quando eu me apaixonei por ele. A do Milan também eu assisti muito. Essa daqui, o Ibra... Puta, essa aqui o Ibra me deu, mano. Você acredita? No vídeo que eu conheci ele, ele, pum, chega com a camisa e me dá pra você. Nossa. E ele me deu um boné também. Come on! You, you, you. Boné da... do Galaxy. Ele me deu, falou, ó, bonézinha, camisa aí pra você. É nóis. O sueco vai falar, ó, praeiro desse jeito. E tem umas coisas que eu fiz umas loucuras, né? Tipo ali, ó. Ali eu não entendi muito bem. Até hoje... Ah, tá, não. Eu entendi sim. Olha de cedo. Tá vendo ali? Tem duas da Suécia. Duas. O que que acontece? Essa não tinha o nome do Ibra. Eu comprei porque eu gostava do Ibra. Aí depois eu falei, puta, vou comprar uma que tem o Ibra, né? Aí comprei essa. Levei as duas pra assinar. Ah, levo. Já tô aqui. Eu queria todos os uniformes. Tipo, ó. Tá vendo lá? Lá tem do Paris Saint-Germain, aí tem uma outra do Paris Saint-Germain que eu nem sei. Acho que era o terceiro uniforme. Então eu queria todas. Todas que eu pudesse ter, eu queria ter. Aí o que que acontece? Por que que eu tenho duas iguais ali que eu não expliquei? Não, eu expliquei sim. Cedo. E essas camisas, elas estariam supostamente assinadas pelo Ibra quando eu comprei. Falei, ah, vou comprar. Mas tô ligado que essa assinatura é um carimbo isso aí. Os caras vai assim, né? O Ibra assinou. Aí eu comprei e eu mesmo levei pra assinar. Ah, rapaz, ó. Eu levei pra assinar. Eu. Aí como eu falei, eu queria todas. Eu queria poder ter todas. E eu tentei, né? Só que tem uma que é impossível ter, que é a do Malmo. Foi o time que revelou o Ibra. Se alguém souber, pelo amor de Deus, eu queria muito, mano. Mas não vai ter, não vai ter essa camisa aqui. Mas tá bom, eu consegui as do Ajax. Que também é uma história maluca. Tô eu lá rodando a internet. Ah, camisa do Ibra Ajax. Pum, achei. Comprei. Aqui está ela. Muito, mas muito foda. Olha essa camisa. É meio, tem um formato meio estranho. Parece uma cartolina. Você fica meio quadrado, mas é muito foda. É clássica. Camisa 9, pá. Ah, ficou boa, mano. Acho que eu que sou meio quadrado, né? Aí beleza, comprei essa. Aí mais pra frente, procurando outra camisa, eu encontrei mais uma do Ajax. Só que qual que era a diferença? Ao invés de estar escrito Ibrahimovic, estava escrito Zlatan. Então, tipo, é uma das primeiras camisas dele, mano. Eu falei, mano, Zlatan? Não, eu vou ter que comprar. Comprei. Aqui está ela. Completamente igual, mano. É idêntico. Só muda isso aqui, ó. Zlatan. Pra mim, isso é sensacional. Pra mim, isso é incrível. Você tem uma camisa do Ibra, escrito Zlatan. Aí meu sonho é o quê? É encontrar ele de novo e pra ele assinar esse resto de camisa que eu tenho aqui, né? Aí eu vou pôr o carroco... Vixi, deu uma bugada. Porque aí eu vou pôr o quadro aqui, ó, até no teto. Aí, não satisfeito ainda, porque eu queria do Ajax. Falei, mano, já que não tem do Malmo, vamos considerar o Ajax ali, o primeiro time dele, onde eu ainda acho a camisa dele. Vou pegar todas que eu puder do Ajax. E peguei o segundo uniforme. Isso, nossa, é bonito demais. Olha isso aqui, hein? Olha isso aqui. Tem cheiro de velha. Arrisco dizer que é até mais bonito que o primeiro uniforme. Eu gostei mais dessa combinação de cores. E assim, não é fácil achar essas camisas do Ajax. E todos os meus amigos sabiam que eu queria as camisas do Ajax. Então, quando eu comprei, eu não avisei pros meus amigos que eu já tinha comprado. E não satisfeitos, meus amigos me deram mais uma do Ajax de presente. Puta, eu tenho três igual, mano. Juro pra vocês, não é a mesma. É a mesma coisa. Vai, peraí. Senão vai parecer que eu tô mentindo. Uma, tá? Duas. Olha a terceira lá. Três. Aí, ó. As três. Então, assim, quem quiser bater rolo aí também, opa, chama nós aí. Meu Instagram, arroba Cosselo. Também segue o Reversão. E lá a gente bate o rolo. Efeito sonoro. Não precisa de edição, né? E aí, começou minha loucura. Falei, mano, agora eu quero todas que eu puder de todos os times que ele jogou. Seja primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo uniforme. Vamos por ordem. Ordem cronológica. O primeiro foi a Jax. Eu apontei, não tem nenhuma da Jax na parede. Se Deus quiser, vai ter. Aí, depois, também não tem Juventus na parede. Ele foi pra Juventus. Aí eu falei, vou comprar as da Juventus. Acho que eu aproveitei que eu tava viajando, tava fora do Brasil. Pum, entrei no site, comprei. Eu acho que é... Não sei se é falsa, viu? Ou se na época as camisas eram feias assim mesmo. Mas, mano, olha isso aqui. Eu acho que não é falsa não, hein? Porque o pano, o pano é muito pesado, mano. Parece um lençol. Aí eu peguei essa aqui da Juventus. Acho que não é falsa não. Tem até o logo da Total 90 aqui, ó. Não é não. É o tecido mesmo estranho. Nas costas escrito Ibrahimovic. Não satisfeito com o primeiro uniforme. Comprei esse aqui também, azul. Essa aqui é pequena. Tem um formato estranho. Essa tem um formato estranhaço. Olha o tamanho desses braços aqui. Se liga. Vocês viram isso? Isso aqui é quase uma manga comprida. Olha onde vai o braço. Nossa, eu engordei. Nossa, eu engordei. Já era. Já não serve mais, viu? Mas é isso. Colecionador, o que você faz? Quadro. Não é pra usar. Não satisfeito. Eu comprei mais uma da Juventus. A Juventus tinha uns uniformes meio aleatórios, né? Aí eu fui lá e peguei também o uniforme vermelho da Juve. Esse aqui, mesma coisa, ó. Olha os bração. Bração quadrado. Se eu estiver fazendo um vídeo de camisa falsa aqui, vocês vão me zoar até as horas. Tem uma que é falsa. Já vou mostrar pra vocês. Essa eu tenho certeza. Não tem nem como. Aí depois da Inter, ele foi pro Barcelona. Foi pro Barcelona. Eu tinha essa do Barcelona ali já. Aí eu levei pro Ibra assinar. Querendo? Não. Você fala. Pô, eu também quero jogar com o nome do Ibra. Sabe? Que é mó mala. Pô, eu vou comprar uma também, que eu quero uma laranja. Minha cor favorita. Falei, eu vou comprar uma laranja pra eu jogar também. Eu quero jogar com a camisa do Ibra. Aí eu entrei no site, comprei. Mano, eu nem devolvi. Foi tão engraçado que eu nem devolvi. Aqui, ó. Olha a roupa que veio, ó. Cadê o símbolo da Nike? O que aconteceu com ele? Quem roubou? Cadê? Aí você fala. Ah, não. Firmeza, né? Deve ter escrito Nike aqui no colarinho. É colarinho? Eu não sei de nada. Aí você vem aqui procurar. Tá escrito o quê? Made in China. É original. O símbolo, você consegue pôr o dedo por dentro aqui, ó. Me enganaram, né? Aí eu falei. Não, firmeza. Dá nada. Vou ficar com ela. Engraçado, né, mano? E aí, não satisfeito, lá na frente eu comprei uma verdadeira também. Original. Fala, original. Você percebe de longe, ó. O símbolo da Nike, o peso dela. Aí aqui, tá escrita aquela frase clássica do Barcelona. Isso aqui sim, ó. O dedo não passa no meio. O bagulho é andar com ela. E o boné laranja. Pá. Aí, teve a do Milan, né? Essa do Milan foi, eu acho que a segunda que eu comprei, como eu disse no início. A do Paris Saint-Germain tá tudo ali também. Tem uma outra aqui, viu? Eita, tá mofando? O que é isso? Ah, não. É sujeira. Nossa, já entrei em choque. Mais uma. Essa também faz parte... Tá vendo aqui? Tem duas assinaturas. Essa também faz parte daquele combo de camisas que eu comprei, supostamente, assinadas pelo Ibra. Tanto é que quando o Ibra foi assinar, ele falou. Já tem minha assinatura. Eu falei. Ah, mas não é frente a frente, né? Aí ele falou. Assinou aqui, ó. E agora que eu tô seguindo a ordem de times do Ibra, mano, eu não tenho uma do Manchester. Resolveremos isso em breve. Calma, calma. E por último, a do Galaxy, né? Já tem essa do Galaxy, tem o boné que eu ganhei. Essa do Galaxy não tem o nome dele. Ele me deu, não tem o nome dele, mas ele assinou. Então, o que eu fiz? Eu enquadrei de frente. E aí eu falei. Agora eu vou comprar também uma com o nome dele. Eu quero jogar com a camisa dele, né? Porque no Galaxy ele fez uns golaços que... Aí eu comprei a do Galaxy, idêntica com aquela ali, com o nome dele. É a minha diversão. Chega no fute, pá, camisa do Ibra. Cara, olha você, vai jogar demais. Você não faz nada. Mas você mete mão mala. Acabou? Ah, tem a... Burro. Tem a tatuagem, né? Quem ainda não viu o vídeo, eu realizei o sonho de conhecer o Ibra pessoalmente. O link vai estar aqui na descrição pra você assistir. E no final do vídeo eu peço pra ele assinar minha panturrilha pra eu fazer a tatuagem. Porque essa tatuagem representa mais do que tipo, ah, eu pago um pau pro jogador, ah, eu gosto dele, ah, eu sou fã dele. Representa que meus sonhos, independente do tamanho deles, eu vou conseguir ir atrás. E conhecer ele é uma prova disso. Porque quando eu tinha 15 anos, eu comecei a construir o sonho de conhecer ele e eu falei, mano, isso nunca vai acontecer, né, mano? O cara sueco, joga na Europa, não vai rolar. E aconteceu. Então eu fiz essa tatuagem, no vídeo eu falo mais sobre essas coisas. Assista lá. Perna fina da porra, mais fina que o braço. A tatuagem do homem. Tem um monte de bolinha, um rostinho feliz e eslata. Uma coisa que eu nunca contei, no dia que eu fiz a tatuagem dele, eu fiquei tipo, meio preocupado. Eu prezo assim, pela pessoa, né? Eu gosto assim, tipo, ah, puta, sou fã de tal cara. Mas se eu tenho a oportunidade de conhecer a pessoa e eu vejo que ela é uma pessoa foda, uma pessoa verdadeira, eu me torno mais fã ainda. Ou pode acontecer de eu perder a admiração, sabe? Vendo que a pessoa não é aquilo que você imaginava e tal. Com o Ibra, o que aconteceu? Eu fiz a tatuagem e falei, puta, será que ele só me tratou bem? Porque, sei lá, o Galax falou o tanto de seguidores que eu tinha. Não gosto de falar isso porque parece que eu tenho milhões de seguidores. Mas enfim, a assessoria lá do Galax falou, ele tem tantos milhões de seguidores, papapá, tem um canal de futebol, papapá, 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 papapá. Então ele já tava me esperando. Aí eu cheguei lá, conheci ele, me tratou bem pra caramba, fiz a tatuagem. E fiquei pensando, falei, mas mano, e se no final ele for meio ignorante, meio arrogante mesmo? Porque ele tem um histórico arrogante, né? Ele tem uma persona de ser um cara, mano, não tô nem aí pra nada, vou zoar todo mundo, vou falar o que quero, acabou. Aí eu fiz a tatuagem e ele mesmo me convidou pro jogo. Falou, vem ver o jogo amanhã, vamos assistir o jogo. Eu falei, vamos. Só que eu vi da arquibancada, normal. Não vi de um camarote, não entrei com Ibra, normal, ingresso de arquibancada. Fui pra arquibancada, pá, consegui assistir o jogo, ele meteu dois gols, filmei esses dois gols, chorei. Acabou o jogo. Aí nós desceu, tava descendo pra ir embora, encontrei um cara que tava no dia anterior. E falou, ô, 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 vamos lá dentro lá, pô. Aí você tenta falar com ele de novo. O cara, gente boa pra caralho, aí entramos, tinha uma puta fila. Uma puta fila, a área da galera que tem um ingresso mais especial, sabe? E aí a galera pode ir lá embaixo, ver os jogadores passando. Então tinha uma fila imensa. Eu era o último, tava aqui no final. Pá, passou um jogador do Galaxy, falou com ninguém. Passou outro, falou com ninguém. Passou outro, falou com ninguém. E eu falei, mano, esse maluco não sai? Quando eu fui ver, ele tava falando com um por um. Por isso que ele demorou pra aparecer. Ele tava falando com o pessoal lá na curva, né? Aí quando ele saiu da curva, eu fui entender. Porque eu comecei a ver ele assinando, dando abraço, falando com todo mundo. Demorou, mano, acho que uma meia hora pra falar com todo mundo, passar. Quando ele chegou em mim, ele falou, ô, meu amigo do Brasil, viu só? Cê me trouxe sorte. Pá, ele me deu um abraço. Mano, mano, mano. Aí foda, né? Cê pega, cê fala, mano, o cara é mais da hora do que eu imaginava. Ele tem essa persona mesmo, que é uma persona da hora, que eu acho engraçada. Por isso que eu curto ele. E ao mesmo tempo, ele consegue ser muito gente boa. E eu vi, eu senti, eu tava lá, tá ligado? Pra mim foi muito importante esse segundo dia, pra eu não ter o mínimo arrependimento de ter feito essa tatuagem. Enfim, o vídeo tá aqui na descrição pra você assistir. Se inscreva lá no meu canal também. Se inscreva aqui no canal Reversão. Me diz o que você achou desse vídeo, né? Que aí mais pra frente a gente faz mais coleções de camisa. O que importa é você ficar da sua casa aí, relaxado, tranquilo, né? Lavando bem as mãos e assistindo nós. Demorou? Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Dá o like aí, hein? É nóis. Valeu!